Fala galera, beleza? Você tem um porcelanato de grande formato para instalar, está meio perdido no processo. Ou você comprou um porcelanato, contratou um porcelanato para instalar e quer conhecer o processo de instalação para ver se é isso mesmo? Bom, o Papo de Aura te ajuda com isso. E eu, sou o Gustavo, estou aqui para te ajudar. Vem comigo! Essa daqui é a fileira mestre, ou a primeira fiada do revestimento. Deixa eu te instalar. Você percebe que ela sai ali, eu saí com ela, e ela está toda travada com o cunho na parede. Por que eu faço isso? Porque essa fiada me dá todo o alinhamento no apartamento. Essa aqui que soltou a paginação. Então, se eu deixava solta, na hora que eu vim a instalar essas peças aqui do lado de cá, corre o risco de, na hora de encaixar a peça aqui, eu empurrar um pouquinho e sair do alinhamento, fechar a esquadra e eu abri. Então, aquela primeira fiada ali, você deixa toda travada, toda travada para não correr o risco de perder a esquadra. A paginação, um ambiente, principalmente um ambiente como esse aqui, você tem que forçar uma venda para o rovedo. E aqui a gente não tem soleiro. O professor vai entrar direto para os quartos, para gourmet, lavanderia, cozinha, tudo. Então, é muito importante que você tenha uma paginação pré-definida. Aqui a gente tem a paginação do arquiteto, para que já está ali um desenhinho, um projetinho na parede, para a gente seguir. Quando eu não tenho a paginação do arquiteto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa paginação. Eu posso pegar uma peça de porcelanato, fazendo riscos, para derrubar os cortes, ou com a própria trena, você quer algum tamanho do porcelanato, divide pelo metro quadrado, pela largura e comprimento do ambiente, para você saber o que vai dar de recorte, para não dar aqueles filetinhos chatos, ou nem com o recorte que seja impossível de fazer. E aí você consegue trabalhar aqui, nessa primeira fiada mestra. Tirar um pouquinho dela, distorcer ela de um lado ou do outro, para evitar qualquer recorte indesejado. Então, a primeira fiada, a gente troca ela ali, deixar ela toda travada, e vem trazer duas outras na sequência. O processo de instalação, eu vou mostrar para vocês aqui em uma peça. Muito simples. Eu preciso umedecer o substrato. Por que eu preciso umedecer o substrato? Essa argamassa, ela não pode secar mecanicamente. Então, se eu passar a argamassa direto ali no chão seco, o que vai acontecer? Ele vai puxar muito rápido a água da argamassa, ela vai perder potência de colagem. Então, aqui a gente está usando a argamassa, para grandes formatos. A argamassa preparada, é isso. Antes de espalhar ela no chão, eu venho aqui com o meu... Isso aqui é um buifador de jardineiro, tá? Muito bom. Eu venho aqui de uma umedecida no substrato. É importante que eu não sature o substrato, tá? Porque se ficar muita película de água ali, vai misturar com a argamassa, e atrapalhar a potência do componente, tá? Então, aqui eu tenho um preparo químico, com a quantidade de água exata, tá? Então, é bom não deixar saturado. Só umedecido, beleza? Aqui eu estou trabalhando com duas imperadeiras, tá? Uma para o chão, e uma para o tragaus no revestimento. Vocês viram que eu estou trabalhando aqui, ajoelhado no chão, né? Essa é uma das formas econômicas de se trabalhar confortável. Para mim, não dá de ficar a minha coluna, tá? Então, aqui eu trabalho ajoelhado, porém, estou usando joelheiras para proteger os meus joelhos, tá? Muito importante o uso dos EPIs, tá? Está no canteiro de obras. A primeira ferramenta que você tem que cuidar é a principal, que é o teu corpo. Qualquer uma dessas ferramentas é substituível. Sua saúde não é. Então, óculos, capacete, nuvas, tá? Joelheiras, é muito importante. Vocês percebem que eu deixo o veio da argamassa tudo para o lado só. Isso é muito importante. Por quê? Na hora de fazer o esmagamento, ele esmaga por igual. Eu não posso deixar tudo cruzado assim, tudo de qualquer jeito, porque na hora do esmagamento, eu não tenho posição para esmagar o cordão, tá? Então, tudo agulhadinho assim é mais fácil. É importante que eu afaste um pouquinho essa argamassa aqui, ó. Antes de travar o clipe, porque assim, quando eu fizer uma esmagamento, essa argamassa não sofre com a junta, não junta sujeira e não trava o clipe dentro da junta, tá? O fabricante dos clipes recomenda que você use um a cada 20 centímetros, tá? E eu também recomendo. Por quê? Porque fica mais seguro e dá um nivelamento por igual. É importante a gente ressaltar que o clipe e punha, ele não é para fazer o nivelamento total da peça, tá? Quem faz o nivelamento é o profissional dos trechistas. O clipe nem é para fazer o tratamento. Por que ele precisa, por que é necessário usar o clipe e punha em grandes formatos? Eu recomendo usar em formatos acima de 60 por 60, tá? Por quê? Porque a argamassa, ela tem água na sobroposição, tá? Então, conforme ela vai secando, ela vai perdendo essa água. Ela vai perdendo essa água, ela vai retraindo, ela puxa o regressimento. Então, mesmo que eu deixe tudo bem enveladinho, se não tiver nada travando, ela vai baixar o porcelanato para dar aqueles indesejáveis dentes. Para transportar qualquer porcelanato acima de 60 por 60, até no 60 por 60 eu recomendo, tá? Faz bem para a sua saúde. Mas, nesse formato acima de 60 por 60, use ventosas, tá? Fica confortável para transportar e você evita danificar a peça. Preste bem atenção na seta de vaginação do revestimento, que é a setinha que vem do tardós do revestimento. Você tem que deixar elas todas na mesma posição. Por quê? Essa seta define como esse revestimento foi cortado, como ele saiu da forma, tá? Então, ele foi cortado tudo numa posição só. Se você tiver imperfeições, acompanhando a seta, você consegue acompanhar essas imperfeições de maneira que não fique desigual com a instalação, tá bom? Todo revestimento tem essa seta de paginação, então é importante seguir. Para não esquecer onde está a seta de paginação, você pode fazer uma pequena marcação aqui, tá? Na peça. Ou você usa as ventosas e um lado delas, você marca e já deixa travado com esse lado que está marcando para cima. Você percebe que aqui eu uso uma pitinha, ó, em um lado da ventosa, o outro não tem. Então, eu uso uma pitinha aqui e deixo ela travada na posição porque eu sei que o lado da fita fica o lado da seta. Antes de travar, a ventosa, dá uma molhada nela. Evita dela destravar acidentalmente, tá? Sempre confia antes de levantar, tá? Ó, posição para levantar, ó. Coluna reta. Transporta a peça aqui ou aqui. Tá? Não transporta assim que você vai danificar com as costas. Então, aqui, ó, no peito ou aqui, ó. É importante que você consiga fazer esse processo todo antes do tempo de criar a película ali. A argamassa tem um tempinho aberto que geralmente está escrito no pacotinho da argamassa, tá bom? Então, esse tempinho aberto ele é limitado. Aqui, no tardó, no investimento, é o mesmo processo do chão, tá? Pro mesmo lado, sempre. Não faz aquela confusão porque fica difícil de você dar o esmagamento. Outras coisas que são bem importantes. Isso aqui, ó. Tirar esse excesso e limpar bem, ó. Essa quina aqui dele, ó. Porque é a quina que vai encaixar com o outro. Se tiver sujeira, resíduo, vai abrir o espaçamento, vai abrir a junta do revestimento. Vai deixar bem no vinho. Pra encaixar a peça lá, mesma coisa. Joelho no chão, levanta, reto. Pra abaixar, flexiona levemente as pernas, abaixa a coluna reta, ó. Você vai saber que aqui eu deixei um pouquinho de espaço? Pra quê? Pra eu poder fazer isso aqui, ó. Porque aqui, eu fiz os cordões de argamassa desmanchados, tá bom? E isso aqui já é o suficiente pra colagem. Se eu preciso usar uma marreta de borracha, preciso. Pra ajustar o nivelamento. Então, feito isso, eu vou conferir aqui com o tato, ó. Aonde que tá mais alto. E usar uma marreta de borracha pra nivelar. Eu aqui, eu tô usando esse aparelho, que é um aparelho que faz a peça vibrar, tá? Ele é muito mais refugiado que uma marreta de borracha e a gente tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá? Então, como é que ele funciona? Só um trago aqui, ó. E ele faz o nivelamento pra mim, ó. Feito o nivelamento da peça, aí eu vou fazer o travamento dela, tá? Eu vou pegar o flip e encaixar a punha. É dessa maneira que a gente instala grandes formatos. Muito importante o uso do flip e punha. Dá pra travar e ter essa posição não deixar que se mover mais. Travar a primeira fileira. e um recado muito importante pra dar pra vocês. Gente, esse é um trabalho puxado e vocês percebem que, ó, é suor que a gente tem errando aqui todos os dias. Então, valorize o teu suor. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, trabalhe de forma correta, tá? Trabalhe no seu tempo. Não trabalhe correndo, porque o serviço correndo com pressa, ele não fica bom, tá? É um trabalho centrado. Use todos os EPIs necessários pra você se proteger, se cuidar. Então é isso aí, galera. Esse é o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui pra mim a tua opinião nos comentários que ela é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo, curtir e compartilhar pra não dar aquela por se é de graça. Ah, se tem dúvidas sobre obra, manda nesse e-mail e no WhatsApp que tá aparecendo aqui que eu vou te responder. Beleza? E até o próximo Fabriola! Fabriola!